Essa eu não sabia Sem você não tem graça, não tem gosto, não tem cheiro, não tem riso e não tem rima Não tem direção O amor dedica pra você, mas essa canção do amor fica É sempre infinito e muito dura toda a vida Não me vejo sem você, não vai embora Tenho tanto pra te dar, te quero tanto e é com você que eu quero viver Sonhar, prazer em te conhecer Nada como ter alguém que o coração bem escolheu e acompanhar de perto O amor entre você e eu vibra Sente Dói só de pensar onde é que vai parar O amor suplica paz no coração O amor que fica é sempre infinito Enquanto dura toda a vida Não me vejo sem você, não vai embora Tenho tanto pra te dar, te quero tanto e é com você que eu quero Nada como ter alguém que o coração bem escolheu e acompanhar de perto O amor entre você e eu vibra O amor entre você e eu vibra Sente Dói só de pensar onde é que vai parar O amor suplica paz no coração O amor que fica é sempre infinito Enquanto dura toda a vida Não me vejo sem você, não vai embora Tenho tanto pra te dar, te quero tanto e é com você que eu quero O amor que fica é sempre infinito Enquanto dura toda a vida Não me vejo sem você, não vai embora Tenho tanto pra te dar, te quero tanto e é com você O amor que fica é sempre infinito Enquanto dura toda a vida Não me vejo sem você, não vai embora Tenho tanto pra te dar, te quero tanto e é com você que eu quero